A pré-campanha do Lost Belt 2 chega dia 19 e vai até o dia 2. Ela vai trazer recompensas para quem terminou o LB1, a P pela metade e o banner do nosso querido Napoleão. Bem-vindos ao Gacha Rebel, sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui para vocês. Vamos direto para os Quartes Perdíveis, para preocupar vocês logo de cara já. Todos que completarem Lost Belt 1, Anastasia, antes do dia 1 de julho, irão ganhar 10 Quartes. A duração dessa recompensa é a mesma da campanha, do dia 19 até o dia 2, mas por algum motivo você precisa terminar Anastasia até a meia-noite e 59 do dia 2. Se chegar dia 2 a 1 hora da manhã e você não terminou o LB1, você fica sem os Quartes. Por que essa diferença de um dia? Não sei, porque o Fate Keys, eu aposto que eles só entreguem os Quartes na mudança de login de um dia para o outro. Mas estejam todos avisados de terminarem o LB1 até o dia 2, mas são só 10 Quartes e se você começou a jogar recentemente, não precisa se matar por eles. Mas caso você já tenha passado de Camelot, só vai. O período de distribuição é o mesmo da duração da campanha, então quem já terminou o LB1 deve ganhar logo no dia 19. Se você terminar o LB durante a campanha e não chegar na hora, tenta relogar no jogo ou esperar o próximo login a 1 hora da manhã. E agora, especialmente para quem ainda não está em dia com a história, nós teremos AP pela metade em todo Lost Belt 1 e nas singularidades de Fuyuki até Solomon. Essa redução vai ficar até o dia 2 também, então aproveitem para fazer a história do jogo. Lembrando que são apenas as main quests, as free quests não estão inclusas e é apenas LB1 e as singularidades. As sub-singularidades também não estão nesse FAP. E que de Fuyuki a Solomon já está em metade do AP permanentemente, então seria 1 quarto agora, mas isso vocês já sabem e na prática vai estar só pela metade mesmo. E agora vamos para o banner da pré-campanha, com Napoleão, Archer 5 estrelas não limitado aparecendo. Seu próximo hate-up vai ser já em dezembro desse ano. Ele está em hate-up solo aqui, nada de 4 estrelas e nem de 3 estrelas. O que vai fazer desse vídeo ainda mais curto e eles poderiam muito bem ter anunciado a pré-campanha 2 dias atrás para eu fazer tudo em um vídeo só, mas não. Dá mais trabalho para o Sage, deixa ele postar 3 vídeos na semana. Deixemos as reclamações de lado e vamos ver a ficha do peitudo. O Napoleão é um bom Archer, os status dele estão na média dos personagens da classe, mas os status de Archer sempre são muito bons. A geração de estrelas e passivas dele são meio fracas, mas nada que atrapalhe o personagem. Ele tem boas habilidades, na real todas são muito boas, aumentar o ataque do time e o próprio mais por um turno, o dano de NP e geração de estrelas e um aumento de barro ignorando Invencível gerando ainda mais estrelas por turno. Ele não tem os 50% de carga do Tesla ou da Ishtar, mas 30% já ajuda muito e ele também traz bastante ataque para o time, além de apenas para si, seja com buffs diretos ou com a skill de gerar estrela. Ele é um excelente personagem, dentro de uma classe cheia de excelentes personagens. Seu NP buffa ele com ignorar defesa, o que significa que suas cartas após o uso do NP também vão ignorar defesa e ele tem bônus de dano contra Divine, o que também é muito bom. Ele vai ter um interlude em dezembro de 2021 que vai aumentar ainda mais o dano do NP e fazer com que ele sempre gere pelo menos 20 estrelas. E antes de você pensar, nossa, mas que personagem incrível, eu preciso rodar por ele, eu ainda acho que Toninho, Gilgamesh e Ishtar são melhores do que ele. Então se for rodar por meta, eu recomendo mais eles, mas você provavelmente não escolheria rodar no Toninho em vez do Napoleão, porque o Toninho é feio e o Napoleão é gato. Mas ainda assim eu não recomendo rodar nesse banner porque ele não é um servo limitado e nem Starlocked e porque não tem 4 estrelas em rate up junto com ele. E claro que vocês já repararam essa altura, mas se não, foquem na caixa de materiais. Esses são os itens que esse desgraçado consome por cada skill. São mais de 200 itens por cada skill no 10, mais de 600 no total. Eu juro que eu nunca vi um personagem tão arrombado com material de skill. Então se você quiser colocar ele em 10, 10, 10, eu te desejo muita sorte, porque eu não desejo esse sofrimento pra ninguém. E eu queria ter mais coisa pra falar aqui, tipo, dizer pra vocês não rodarem pela CES, mas nem tem série em rate up aqui. Então só corram com a história pra quem ainda não terminou. E pra quem já terminou, só lembra de logar no jogo durante a campanha pra pegar os seus 10 quartos. Além de lembrar de beber água, de ficar em casa, de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, claro. E um muito obrigado a todos que apoiam o canal, em especial a Azushi, Pepe, Shinobu, Altani, Aya, Uero, Puckert, Baked Tornado, Jojo, Gael, Fauch, Rodmiashita, Spark, o Zikuro. E esse foi o Gacha Hell. E como sempre, bons rolls e bom farm. O tanto de item que esse maluco pega, mano. Ó as ideia.